Essa, em minhas mãos, é a Dark Blade, ou carinhosamente conhecida como Yoro, ou até Lâmina Negra. É o único item que você consegue comprar com Robux aqui dentro do Blocks Fruits, que no caso é essa espada aqui maravilhinda que é do Milhawk, Olhos de Gavião. Só que poucas pessoas sabem que elas têm mais duas formas. Ela tem a V2 e ela tem uma skin secreta. Isso mesmo, eu digo skin porque eu não sei necessariamente se ela muda muita coisa ou não, é algo que a gente também vai descobrir nesse exato momento, mas a gente consegue deixar ela branca, mano. E é muito difícil disso acontecer e vocês vão entender o porquê. E por que necessariamente começa a ser tão difícil? Porque é o seguinte, se você não tiver ajuda, você não vai conseguir. Ajuda, João? Isso mesmo, ajuda. Você precisa de ajuda. Primeiramente, pra você conseguir, você vai precisar de uma outra pessoa e que essa pessoa tenha sorte. Você já vai entender isso aí, então calma lá. Primeiramente, você vai precisar do Fist, né? Que é o item que você consegue aqui no segundo mundo, pegando o baú ou derrotando Seabiste. Você pode derrotar quanta Seabiste quiser e se você tiver sorte, você consegue. Então basta você simplesmente derrotar Seabiste que você pode ganhar o Fist. Se você for azarado igual eu, você tem a segunda opção que é pegar o Fist no baú. Só que o Fist no baú, ele aparece a cada quatro horas. Então quando você entra no servidor e não tem ninguém e o servidor se inicia, daqui quatro horas você pode sair pegando os baús que você vai conseguir o Fist. E devido a essa dificuldade, o Fist já tem apenas 5% de chance de drop de vir de uma Seabiste. E aí que começa a sacanagem, porque você vai precisar de dois Fists. Mas calma aí que eu vou explicar melhor essa história. O Fist aqui no segundo mundo, você consegue usar ele pra fazer algumas coisas. Como invocar o Barba Negra, pegar o Ciborgue e também pegar a skin branca da Iora. São as três únicas utilidades que você tem pro Fist. Então você vai precisar de uma outra pessoa, no caso eu fui mais esperto. Eu tô usando uma tática meio que pra burlar essa segunda ajuda. Eu tô com uma outra conta minha aqui, que ela tá logada aqui. Inclusive, eu vou mexer aqui pra vocês verem. Olha lá, oiê, oiê, tô aqui, tô ali. Então eu tenho uma outra conta aqui que eu posso tá andando junto comigo pra conseguir o Fist. O segundo passo é você conseguir o Fist. Você precisa conseguir o Fist em uma conta e a outra precisa ser noutra. Você precisa ir em um Fist em cada conta. Então agora eu vou sair procurando Seabiste. Eu vou tá tentando derrotar Seabiste nas minhas duas contas. Porque a probabilidade é maior. Eu posso dar 50% de dano numa conta e trocar e dar 50% de dano numa outra conta. Isso automaticamente vai fazer com que eu tenha duas vezes mais chance de conseguir. Na minha conta principal, eu tenho duas vezes de chance de drop. Nessa minha conta secundária, na minha outra, eu não tenho. Então assim, eu tenho uma chance maior aqui de conseguir nessa conta aqui. Mas, né, não vamos levar isso como um critério tão grande. Então eu preciso ficar aqui andando pelo oceano até que assim a bicha apareça. Olha só, acabou de aparecer aqui o nosso queridíssimo e digníssimo e grandioso Seabiste. Então, ó, já vamos aqui rebentante ele no pancadolê, hein, mano. Eu tenho que tirar ali mais ou menos a metade da vida dele. Então já deixei ali o nosso... Cara, se eu consigo acertar? Não, né? Tô sonhando demais, né? Bom, pelo menos eu sou... Ah, eu não tô com fruta. Eita, pega. Não, bate aqui em mim. Bate aqui em mim. Não pode bater na outra conta ali, não. Porque se ela acabar falecendo, vai ser ruim. Bom, seria muito engraçado, né? Tipo, eu não sei se existe essa probabilidade de conseguir dois fish de uma vez só. Tipo, a gente derrotar aqui a Seabiste e conseguir. Não sei se isso pode acontecer, né? But, né? Cara, tá batendo ali no... Eu nem sei quanto tá de vida. Ataca eu. Deixa eu ver quanto de dano eu tirei dele. Ah, já tirei o suficiente. Acabei de descobrir que não deu muito certo, não. Minha outra conta acabou falecendo. Então, né? Vamos derrotar aqui com essa. Pô, ele ficou atacando. Eu queria ir pra mais longe. Só que eu fiquei com medo dele desespawnar. Não tem problema, vai. A gente não conseguiu. A gente vai assim. Tô confiante. Às vezes a gente é abençoado. Se não, eu tento de novo. Não tem problema. Mas foi vacilo mesmo. E é isso aí. Deixa eu ver ali. 11. Eu só dá mais um ataque desse. Daí finaliza com a espada. Eu posso dizer, né? Você me conhecendo, você sabe que João é o cara mais sortudo de todos. Eu peguei meu primeiro Fish of Darkness há mais ou menos 4 horas atrás. No baú. Aqui na minha conta. A principal. A Joãozinho. Que é a conta que a gente quer pegar a Yoro Branco. E adivinha o que aconteceu? Depois de mais um tempo, eu peguei na minha outra conta. Então, eu tenho aqui dois Fish of Darkness. Todos pegos no baú. Tá? Nenhum deles foi pego na Ceabiche. E cara, pra vocês terem uma noção. Não. Presta atenção. E pra vocês verem, essa conta, quando eu comecei, ela tava exatamente com 2.300 de level. Além de tudo, eu tava com... Mano, eu tava com pouquíssimos fragmentos e muito menos Beli. E eu peguei tudo isso de level apenas derrotando o Ceabiche. Ou seja, eu tentei de todas as formas conseguir derrotar a Ceabiche. E nenhuma delas eu acabei conseguindo. Bom, fazer o que, né? A gente não tem... Não vai na sorte? Vai na marra. E vamos lá. O primeiro passo pra gente conseguir a nossa Yoro branca é bem simples. A gente precisa primeiro de um Fish e ativar ele aqui no Barba Negra. E o segundo Fish, que é o que a gente vai usar e o que vai acabar pegando a skin branca da Yoro. Ele precisa vir aqui nessa espécie de portal que fica aqui na... Na Ilha dos Zumbis, tá? Pra ser mais exato, você pode ver que aqui tem uma espécie de um portal. Então, vai ser aqui aonde a gente vai acabar utilizando. Então, beleza. Nesse exato momento, eu tô chegando perto lá do local pra poder ativar o Barba Negra. Vocês podem ver que o Barba Negra apareceu. E agora, eu vou clicar aqui. E pronto. Abriu esse mega portal. E, mano, se tudo correr bem, tudo correr maravilhoso, eu peguei a lâmina branca da Yoro. Meu Deus do céu, mano. Nem acredito nisso. Caramba, mano. Peguei a lâmina branca. Ah, molecote, ó. Nossa. Nossa, esquece, mano. Esquece que o pai tá malado demais, mano. Eu não sei se isso acaba sendo um despertar da espada. Se eu nunca mais vou ver a Yoro. Não sei como é que vai funcionar. Cara, mas eu até ganhei o nome Slayer of God, pai. Slayer of God. Cara, eu não quero ser estraga prazer, não. Mas eu acho que foi um dos itens mais desgastantes. E algo que me deu muito trabalho pra conseguir pegar aqui dentro do próprio Blocks Fruits. Eu tô há muito tempo pra poder conseguir fazer isso. E me deu muito trabalho. Eu acredito que, sinceramente, mano. Eu tô aqui fácil pelo menos 14 horas sem descanso, tentando e tentando pra poder conseguir Yorono Branca, mano. E, cara, eu fiquei malado demais. Acho que se eu pegar e colocar um raque branco aqui, meu amigo, o negócio vai ficar chique demais. Bom, tô chegando no Barba Negra. Não sei se vai dar tempo. Aquilo ali, acho que é a minha outra conta. Ó lá, já tô vendo daqui. E, mano, se der ainda pra derrotar o Barba Negra, ainda vou conseguir formar mais umas coisas. E olha que eu tentei também derrotar essa bicha nessa conta. Bom, mas infelizmente, né, não é assim que funcionam as coisas. A gente conta com uma, no final dos contos não dá certo. Tem Barba Negra aqui ainda? Tem. Já vou o quê? Já vou pegar aqui, ó. Nossa, mano, olha Yorona Branca, véi. Que da hora, mano. Eu achei que, de verdade, eu achava que isso seria muito difícil. Na minha opinião, achei que isso seria extremamente complicado. Tipo assim, uma complicação que eu provavelmente nunca iria conseguir. Porque, na minha cabeça, era muito difícil eu pegar dois fichas. Mas, não, realmente funciona. Eu até vi essa questão de pegar o... O... Como é que eu posso... Ai! Eu até achei que eu não ia conseguir pegar pelo fato de, tipo, só um conseguir pegar no baú. Mas, não, mano, funciona outra pessoa também. Consegue pegar aí depois das quatro horas. Então, assim, né? E, cara, ó. Nossa, mano. Os ataques dela desse jeito... Mano, é sensacional a Yorona Branca. Sensacional. Não tenho o que falar, mano. Na minha opinião, ela é maravilhosa, cara. Maravilhosa. Não tem outra definição a não ser maravilhosa. Então, ó. Já vem pra cá, pra lá, pra se... Fatiou. Vem cá. Aqui a gente não arrega, não. E, ó, derrotamos ainda o Barba Negra. Ganhei mais fragmento escuro, que isso vai me ajudar. E, meus amigos, a gente tem a Yoro Branco, cara. Eu nem boto... Mano, nem acredito nisso. Pera aí, deixa eu desativar o hack. Ah, se eu desativar o hack, eu não consigo ver. E agora? Como é que eu faço pra poder pegar e testar e voltar pra Yoro normal? Isso tem como? Tá. Eu tô voltando aqui pro café, porque se isso funcionar, aqui talvez seria o único lugar que eu conseguiria fazer isso. Deixa eu só descer aqui. E deixa eu fazer outra coisa também, porque eu quero ficar... Eu quero ficar zicão, mano. Vou equipar o óculos do Doffo aqui. Ah, mas não vai aparecer. Eu vou equipar o casacão, então. Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui, vou trocar a cor do Heiki pra gente ficar branco, bonitão. Snow Winter, ok? E o que eu quero ver aqui é o seguinte. É isso aqui, ó. Awakening Expert. Conversar. Tá, e aí? Eu nunca mais consigo voltar pra... Acho que nunca mais. E olha, mano. Não, desse jeito fica... Ó. Nossa, fica preto o ataque. E aí? Agora, como é que eu volto pra Yoro normal? Mano, eu não sei se isso realmente acontece não, cara. Olha o tanto de fruta. Inclusive, essa daqui, ó. Vai pra mim, mano. Vai pra mim. Ih, rapaz. Ih, eu tenho três fênix. Vai ficar aqui, então, quietinho ali, ó. Eu vou guardar na minha outra conta. Ai, ai. Deixa eu tirar aqui e ver se a gente tem... Mano, a sorte vai vir na fruta. Quer ver? Fruta do diamante, mano. Meu Deus do céu. Meu... E olha... Mano, olha, olha, olha. Tem essas frutas aqui. Tem essa aqui também, ó. E tem mais duas que eu deixei ali, cara. Então, assim. E vocês veem que eu tô falando sério, mano. O negócio aqui foi árduo. Isso aqui tudo, tudo. São frutas. Então, ó. Nossa, mano. Olha aí. Olha aí a quantidade de fruta. Meu Deus do céu. Até parece que o bichão tá usando hack. Mas, cara, tá aqui, véi. Ó. Nossa, mano. Muito mais bonito. Ó, tá aqui. Nossa. Não tem comparações, cara. Não tem comparações, não. Aqui... Não, não. Aqui, de verdade. A gente tá malado demais. Você tá doido, parcinha do céu. Tamo lindo de bonito. Tamo lindo de bonito. Não, não vou me nem transformar em buda. Caramba, ainda tô encantado com isso. Mas eu tenho que ser sincero com vocês. A coisa que eu mais queria mesmo... Deixa eu vir aqui embaixo. Vamos lá, vamos lá. Não, eu quero descer, quero descer. O que eu mais queria era esse daqui. Se eu vir aqui, ó, eu quero o melhor título de todos. Eu só preciso encontrar. Aonde está? Aonde está? Eu preciso encontrar ele. Não, eu preciso... Aqui, esse mesmo. Slayer of God, mano. Olha, esse que é o título que eu queria. Ó. Meu Deus, campo malado demais. Deixa eu ver se tem até outra cor aqui pra gente poder equipar. É, não tem mais não. Nossa, a gente tá quase conseguindo 120 títulos. Mas, cara, Slayer of God. Nossa, mano. Muito brabo, cara. Parece que combina demais a gente ficar com a Ioro e com a capa do Barba Negra. Pelo que eu andei pesquisando, não sei se é verdade, mas aqui, ó. Bem aqui atrás. Cadê? Cadê? Eu sei que em algum lugar aqui, a gente tem o nosso querido... Queridíssimo Ripindra escondido. Exatamente aqui, ó. Se eu vir falar com ele, eu posso conversar e pegar e desabilitar a skin da Ioro. E voltar com a Ioro Verde. Mas você acha, você acha mesmo que eu vou ficar com a Ioro Verde? É nunca na vida. Meu filho, agora esquece que papai vai usar a Ioro Branca pro resto da vida.